Tô vendo de perto aqui, Paulinho Tô de pertinho dando uma olhada no bicho Ah, tá sangrando, tá sangrando verde Tá sangrando verde, mano Caraca, vai nascer Vai nascer agora, velho Cara, olha o sangue do predador como que é, que louco Vai cair, ainda tá caindo em cima Do bichinho E tá caindo em cima Fala aí, pessoal, tudo certo Eu sou o Donatello e estamos aqui Pra começar mais um vídeo de Alien vs Predador E é o seguinte, gente No vídeo de hoje a gente vai tentar fazer uma coisa que vocês me pedem muito Que é basicamente infectar um predador com um facehugger Ou seja, vamos transformar um predador em Alien Tem noção do que é isso, galera? A gente vai fazer um Predalien Cara, imagina a força que ele vai ter Ele vai ter a habilidade de um predador E a mente de um Alien Ou eu não sei como que funciona, né? Mas a gente vai ver como que ele vai ficar hoje Porque estamos em uma nova versão Então a nova versão sempre muda tudo Então, galera Se vocês gostam de Alien vs Predador aqui no canal Não esquece de deixar seu like Que é muito importante Senão o YouTube vai entender que você não gosta dos vídeos E também não vai te notificar, tá ligado? Mas pra isso você tem que se inscrever no canal também E ativar o sininho pra não perder Nenhum dos três vídeos Três vídeos por dia, então Se inscreve Não lembra Não se esquece, na verdade Entendeu? Que é três vídeos por dia, beleza? Mas é o seguinte, gente Hoje estamos aqui junto com o Alien Ou, melhor dizendo Comandante Paulinho E aí, Paulinho, tudo bem com você, meu querido? Fala, meu parça Eu tô aqui, ó Pronto para o combate Eu acho que você tá se escondendo, né? Você tem alguém aqui, mano? Que tá querendo invadir aqui? Você viu que eu tô com a máscara aqui, né? É só pra... É só pra deixar você meio sombrio Só com a olhinha ali Pra gente não ver que você... Que é o Paulinho, entendeu? Eu preciso de uma dessa, Paulinho Você tinha que arranjar uma... Ó, se liga, se liga O quê? Caraca, olha o barulhinho Que louco, velho O Paulinho tá topper Ô, sabe o que dá pra gente fazer também? Mais pra frente Armadura de um predador É, meu parça E eu quero fazer armadura de um predador Mais pra frente A gente vai virar um predador, moleque Tá ligado? E olha só, galera No último episódio Pra quem não sabe A gente foi atrás de um covil De aliens e insetos Se você não viu, mano Passa na playlist aí De Alien vs Predador 2 Que você vai entender que a gente pegou Ô, pra você ter noção, Paulinho Eu tô com 62 bocos Eu tô com 39 Imagina Mano, eu tô com 62 ovos aqui, galera De, tipo, aliens É Ô, Doni O quê? O que acontece se a gente colocar um ovinho desse aqui aqui dentro? Uma boa pergunta Isso é um experimento E insetos faz experimentos Então, olha só Vou colocar ali Vai te bater Relaxa, relaxa Que aqui o pai tá dominando aqui Pronto, coloquei Galera, vamos ver Se o Xenomorph Warrior e o Xenomorph Drone Eles conseguem Segurar Ou, sei lá Cuidar do ovo Eu não sei o que eles vão fazer, mano Eu só sei que Muito estranho Muito estranho o que vai acontecer Imagina se você nasce e mata os dois Aí Aí a culpa é sua, Paulinho Aí você vai ter que acabar com as consequências Tá Mas enfim, ó Como a gente vai fazer Um Predalien hoje Um Predador mais Alien Aí a gente vai precisar desse grandão aqui, ó Que já tá revoltado com a vida Tá quase querendo sair Pra bater em todo mundo Aí a gente vai precisar dele E aí Da essa daqui, ó Famosa Com essa daqui, ó Essa arminha que tá na minha mão aqui, ó A gente vai ter que ir pra base Secreta no Nether, Paulinho Hum... Vai chamar pro combate o... A rainha? Na verdade a gente vai capturar alguns Facehuggers E tentar trazer O problema Que é tipo assim Nessa missão de capturar Facehugger O que que acontece? Acontece que, mano Facehugger se ele pular na sua cara Já era A gente não tem ainda Uma sala Como que eu posso dizer? Uma sala de hospital Que vai tirar o veneno do seu corpo Só a gente morrendo mesmo, tá ligado? O duro é que quando você morre nesse mod aqui Trava tudo Porque o mod é pesado, mano O mod não é qualquer coisa que não O mod é muito pesado, tá ligado? Então tem um problema do caramba Então olha só, Paulinho O que que dá pra gente fazer? Dá pra eu tentar Deixar você lá na nossa base E quando o Facehugger já entrar pelo portal Você captura ele com a Gravit Gun Você acha que é melhor? Hum... Tá bom Então vai, eu vou abrir um portal aqui pra você Aqui, ó Calma aí Base secreta Pronto Vai lá, Paulinho Acelera, Paulinho Acelera aqui, ó Antes que fecha Vai Bum Foi Que da hora Tá bom Coloquei aí Você tá na nossa base secreta, certo? Eu tô na nossa base secreta Beleza Tudo tranquilo Então eu vou tentar jogar Mano, a gente Paulinho, você não acredita que a gente deixou, velho, aberto? O que? Aquele lugar da Obisílio A gente vai ter que fechar depois Mas Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou tentar Deixa eu só ver Deixa eu apertar F5 aqui Pra ver se tem algum Facehugger aqui embaixo Tem nenhum Pulei Tá Tinha sim, tinha sim, tinha sim Tá, relaxa Eu tô vendo um aqui só Só tem um aqui A farm tá rendendo pelo menos Ó Paulinho Eu vou jogar o portal embaixo dele E ele vai pra ir instantaneamente Então fica com a Gravit Gun na mão E fica meio longe Meu Deus Pra ele não plane você Pode ir? Pode Joguei Ai, mano Dura que ele Calma, você tá com a Gravit Gun Vai, 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 Gravit Gun Meu Deus, eu entrei Chegou Olha aqui, Dória Roxo Ó, velho Caraca, cara A gente vai ter que entrar de novo Dura que tá acabando A bateria da minha Portal Gun A gente vai ter que colocar de novo Eu não sei como que coloca, velho Calma aí, ó Vou ir de novo Fica esperto aí, Paulinho Base Nether Joguei Entramos Tô tranquilo Tô indo Agora vai, moleque Pronto, coloquei aqui já, ó Calma aí Deixa eu só arrumar aqui Beleza, base secreta Tá bom, agora tá indo pra base secreta Vou chegar lá perto dele Vou jogar bem embaixo da perna dele aqui, ó Mano, tomara que ele não venha até Joguei Pronto, foi, Paulinho Fui Fica esperto Tira ele daí Tira ele daí que eu vou pular no Portal Você tirou ele daí? Calma, calma, calma Cuidado, Paulinho Pelo amor de Deus Ele tá tentando pular no... Predador Calma, não deixa por enquanto Não deixa, segura ele Eita, aí pulou Meu Deus, eu tô indo então Pronto, fui Deixa eu ver o que aconteceu Calma, eu tô entrando no mundo, velho Nossa, eu tô muito ansioso O que aconteceu, Paulinho? Cadê ele? Paulinho, cadê ele, cara? Ele pulou no predador? Melhor ainda Melhor ainda, cara Tá Caraca Mano, olha onde que ele grudou Ele grudou na cintura do predador, velho Que negócio estranho Não, ele tá grudando Tá, pelo jeito, parece que... Melhor ainda, velho Parece que ele já infectou já o predador Se eu não me engano Daqui uns tempos O predador não tá atacando a gente Ou seja, ele tá infectado Quando ele ficar travadão aqui, ó Olha lá, foi Tá infectado Apareceu aqui pra mim Daqui três minutos O predador Ele vai ter... Na verdade, ele vai morrer, né? Ele vai ter que sacrificar E vai nascer De dele Um bicho Que vai crescer Sendo predalem Cara Que louco, velho E olha como que ele fica Mano na cara dele Paradão Você é louco Duvido de dar um beijo, né? Dá Ah, duvido Você é esse que gosta de De coisas mais Mais feinhas aí, né, Paulinho? Eu não Tô de boa Caramba Ô, deixa eu fazer o seguinte Eu vou descer aqui Eu acho que eu tenho uma câmera aqui Deixa eu fuçar aqui no baú Deixa eu ver Câmera, câmera, câmera... Não tem câmera Tem sim Tem sim Peguei Relaxa Tô subindo Vou tentar colocar uma câmera aqui Pra gente ver de primeira mão Quebra aqui Vou colocar onde, Paulinho? Colocar aqui mesmo Coloca aqui, ó Ah, isso Boa, boa Vai, vai Câmera monitor Beleza, chequei Tá bom Já tá saindo até a partícula dele, Paulinho Quando começa a ir partícula É que o negócio já tá ficando de outro nível Falta um minuto e cinquenta segundos Meu Deus do céu Meu Deus Acelera, Paulinho Vem pra cá Ai, meu irmão Meu Deus É agora, velho É a grande hora Vamos ver Deixa eu colocar Iron Bars Fechou Tô trancado Os dois morrem? Os dois morrem? Sim Na verdade o Facehugger ele morre É, o Facehugger ele não vai morrer tipo por completo Ele vai ficar o corpo dele no chão Mas O Predador Ele se sacrifica sim, velho Então deixa eu ver aqui já, ó Ah, caiu Caiu? Olha lá O Facehugger já caiu, galera Quando ele cai É que tipo assim Ele já colocou já o vírus dentro do Predador E que já tá com sucesso feito ali Cara, deixa eu ver mais de perto Deixa eu ver Câmera número 6 Tá Tô vendo de perto aqui, Paulinho Tô de pertinho dando uma olhada no bicho Ah, tá sangrando Tá sangrando verde Tá sangrando verde, mano Caraca, vai nascer Ele tá passando uma hora Ele tá passando Vai nascer agora, velho Cara, olha o sangue do Predador Como que é, que louco Olha aí, vai cair Ainda tá caindo em cima do bichinho E tá caindo em cima Eita Ele morreu E nasceu O alien Que será o promissor Predador Cara, não sei se vocês conseguem ver Mas a boca desse alien Eu vou ter que sair daqui da câmera É muito diferente É muito diferente É diferente É diferente, quer ver? Vamos fazer o seguinte Eu vou entrar aqui dentro Que se eu não me engano Isso aí não ataca Deixa eu ver Quebra aí Ai Eu bati no Calma, calma, Paulinho Ferrou Ferrou, Paulinho Cuidado Tem que segurar ele Pra ele não ir Boa, segurei Tá Ele não pode pisar no ácido Tá, eu posso morrer Mas ele não Galera, esse daqui É o Predalhin Olha como que é a boca dele A boca dele já dá pra ver Que é tipo a boca do Predador Olha lá como que é, Paulinho Credo, velho Mano, que louco Galera, pra quem não viu Tem um episódio aí na playlist Que é Criando um alien O alien nasceu Eu não me lembro muito bem Mas Dá pra vocês verem Que a minhoca Ela não tem essa boca E realmente mudou O que, Paulinho? Meu Deus, calma Eu tenho que tampar aqui Tem que tampar aqui Tampa, tampa aí logo E olha o sangue dele aqui Que é esse sangue, velho Que da hora Vou passar ele aqui em cima do sangue Passando em cima do sangue Meu Deus do céu, velho Que negócio épico Olha só, Paulinho Agora O que a gente vai precisar fazer? Você já tampou aí já? Calma, eu tô tentando tampar Caraca Fez um buraco gigante Vou tampar lá embaixo Boa, tampa lá Muito boa, velho Soltei ele aqui Ele não pode sair Tá bom Ele não saiu Ele não saiu Tudo tranquilo Tudo certo aqui Tá Vamos precisar do que agora? De... Royal Jelly Royal Jelly pra gente dar pra ele Porque a Royal Jelly... Eita, pega o Paulinho Tá tomando um tapa dele aí? Eu tô tomando uma coça aqui Que isso, velho Meu Deus O Paulinho Ai Paulinho Quer uma ajuda aí, Paulinho? Eu quero, viu? Calma aí Deixa eu jogar ali, ó Ai, mano Nossa senhora O que que tá acontecendo? Aqui tá tudo bugado Tenta colocar aí, Paulinho, agora Vai Calma aí, deixa eu tentar É que a gente fica batendo Ai, agora ele tá batendo em mim Agora ele que tá batendo em mim Os dois Vamos deixar ele se acalmar um pouco Depois a gente coloca, velho Tem que tomar cuidado Tem um bloco ali faltando também, né? Mas, enfim, olha só Vamos precisar de Royal Jelly Então a gente já tem um pack aqui já Mais de um pack, né? A gente tem dois packs e meio Então já é muito bom Já dá pra ajudar Pra gente colocar Crescer ele, pelo menos E eu quero falar o que, Paulinho? Ah, eu tenho dois packs aqui comigo também Ah, de boa De boa Então tá tranquilo, éba Tá sobrando Ó Eu esqueci, Paulinho Da gente conseguir fazer a nossa manopla Vou deixar pra fazer por último A manopla Verdade Daí a gente vai ver Porque olha só, galera Eu vou colocar a habilidade Da gente lançar Shuriken A gente vai poder lançar lâminas Pela manopla Vai ser muito louco, velho Quer ver? Mas primeiro Vamos focar aqui no objetivo Que todo mundo quer ver Que é o Predalhen Lá vai, Paulinho Vou jogar Essa famosa Grandiosa Royal Jelly na cara dele Cuidado pra ele atacar É verdade Eu não sei se ele vai ser Agressivo, né, mano? Tem um problema Calma, ó Eu vou jogar ali E vou sair correndo Joguei Fechou? Sai, 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 sai Tapa aqui Lá vai Ele vai comer Deixa eu dar uma olhada Calma, eu preciso do monitor Peguei o monitor aqui Câmera número 6 Vai Ah, eu pensei que eu tinha comido Calma, ele não comeu ainda Ele tá indo agora Ele tá cheirando Ele tá chegando perto Comeu Ele não evoluiu Ele vai precisar de mais Caraca, então ele é Ele é forte Então o bicho é forte Galera Porque pra quem viu aí Com a gente evoluir nos aliens Foi só um Royal Jelly Um pack de Royal Jelly E a gente já evoluiu Esse daqui já precisou mais de um Ou seja Tecnicamente, né, Paulinho? Ele é forte Joguei aqui já, ó Joguei Já vou pegar a câmera aqui na mão também Câmera em mão Câmera em mão Número 6 Tá bom, tô filmando ele Tô filmando ele Ele sentiu o cheiro Tá chegando perto Opa, desviou um pouquinho Ele tá tentando ver se é Se é algum bait ali Se é alguma armadilha Comeu Vai ser agora, Paulinho Eu só tô com um problema, Paulinho E se ele cresceu bastante E ia acabar bugando no teto? Ih, aí a gente tem que quebrar o teto É Opa, vamos ver Mano, ele tá Ele não tá Caraca, ele tá dibrando o negócio Vai, meu Comeu Comeu Meu Deus Evoluiu Cara Ele evoluiu Eu quero ver como que é a cara dele Nossa, acho que ele ataca Paulinho Olha como que é a cara Deixa eu ver Será que se eu entrar aqui ele vai me atacar, galera? Por favor, fala que não Quero muito ver ele de perto Opa Não, tá me atacando Pelo jeito Cara Que louco Que é Um predalhin Olha como que fica O corpo dele, galera O corpo dele parece que é um monte de veia Um monte de tubo gigantesco Tem uns negócios nas costas aqui também O rabo dele, mano Fica bem mais robusto Tá te atacando? Nossa, então melhor ainda Que dá pra me ver Cara Olha como que fica A cabeça do alien Ela fica A cabeça do alien Que já é gigante Por si mesmo E ainda fica com os dreadzinho Do O cabelinho, né Do predador E a boca dele Mano, o dano desse bicho Deve ser horroroso De dano Porque imagina, Paulinho É o predador E um alien fundido, velho Vocês tem noção do que é isso? Eles se fundiram Deixa eu testar Opa Ai Quanto de dano que ele tá dando? Ai, ele tá dando um de Um por vez Um por vez? É porque, mas pensa É um por vez Mas você viu como que o bicho é rápido, né? Então, mas eu também tô com a armadura aqui Que é forte É, essa armadura aí da resistência 2, velho Então É muito dano Cara, mas olha que da hora Que é Esse bichão aqui, velho Nossa Muito sensacional, velho Muito sensacional Sério Esse mod que tá... Ó as garra dele, Paulinho É, não tem nem como eu ver Cara, é que o Paulinho Eu acho que o Paulinho queria ver, mano Mas ali da jaula fica muito ruim Mas, cara É muito lindo, Paulinho Sério, você vai ver no vídeo, mano Que louco Não Sensacional, velho Curti muito A gente só vai ter que, tipo, melhorar A resistência das jaulas aqui, né? Porque, mano Eu não sei se essa jaula vai conseguir aguentar Um alien predador, não, velho Um predalien Que da hora, mano Que louco, velho Curti pra caramba Mas, enfim, ó Vamos fazer o seguinte Pra gente terminar o vídeo Já vou lá tentar dar uma evoluída Aqui na nossa manopla Lá vai Manopla Quero que você evolua Pra Blade Launcher Fechou, Paulinho? Parece que eu consegui Colocar ela aqui Agora é só eu trocar O poder E eu vou testar aqui fora Deixa eu ver Lá vai Eita, pega Cara Olha lá Errou, hein, parceiro Olha que louco Eu lanço Mano, eu lanço um monte de Olha que louco Olha lá, que da hora Olha ele cortando Nossa, que louco, mano O que é? Joga aqui Joga aqui na Eu acho que você corta A árvore? Deixa eu ver Aham Ai Que louco, mano Não acredito, velho Que da hora, cara Que negócio épico, velho Caraca Mano, isso aqui é sensacional, velho Olha lá que da hora, Paulinho Olha que louco E as folhas caindo Olha aqui as folhas caem Pra gente Tem uma maçãzinha, ó Oi, vai longe, hein, mano Olha eu jogando Olha lá Caraca, ela segue o negócio É só uma nave, ó Exatamente E dá muito dano, Paulinho? Deixa eu ver Vou ter que segurar pra acertar, né, você Ué Não tá indo, velho Ué Ih, parceiro, eu tô imune, hein Eita, Paulinho Tá com essa armadura de alien dele E essa armadura tá protegendo ele, velho Ô, não dá dano Será que é de longe? Deixa eu ver Joguei Opa É, só dá dano Quanto de dano que dá? Dá um coração e meio Um coração e meio Ô, mas pensa É um coração e meio Eu vou jogando um monte Olha o tanto que eu posso jogar, ó Olha o tanto Que da... E dá até pra acertar o Paulinho ali em busca da arma Olha que da hora, mano Que louco, velho Conseguimos, galera, fazer o predaline E ainda tá com a nossa missão aqui de evoluir nossa manopla, né Nosso braço robótico Cada episódio que eu acho que ficou, tipo, mano Sensacional, quer ver? Eu vou até aproveitar aqui e pegar na câmera E olha só como que tá as costas do nosso predaline Eita, pega Caramba, o que eu fiz aqui, velho Olha só, galera Olha ele ali olhando pra câmera Que negócio épico do céu, velho Não, esse negócio aqui é sensacional, velho Muito... Olha ele olhando pra câmera Eu vou terminar o vídeo aqui, galera Com ele olhando pra vocês Porque o vídeo vai terminando pra aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like E não esquece de passar no canal do Paulinho Que me ajudou a gravar esse vídeo, beleza? Mas é isso, galera Valeu, falou E Donatello Saindo Fui 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 Fui